Fala galera, estamos aqui na pesagem da quinta edição Cidade da Luta. É com o meu lado David Deluc, que dá a lutar no dia seguinte de amanhã contra David Soares. Então, como foi o seu camp nessa luta? Meu camp foi bem diferenciado, porque a gente não tem nenhuma informação do adversário. A gente tentou trabalhar todas as áreas, tanto na parte em pé, tanto na parte do jiu-jitsu. A gente está tentando, nós tentamos fazer tudo, então a gente vai fazer uma luta bem mista. A gente vai começar em pé e a estratégia vai ser moldada conforme a luta. Você teve algum problema de jiu-jitsu do peso? Não, a perca de peso foi bem tranquila, foi tudo dentro do planejado que a gente teve com o nosso nutricionista. O peso desceu bem tranquilo. E quais são as suas expectativas para a luta de amanhã? São as melhores, eu quero chegar aqui, dar um show para o pessoal, realmente chegar aqui e me soltar, ser eu mesmo. Valeu.